Vamos lá, Gabi. Será que alguém acerta hoje? Tô doido pra dar esse dinheiro aí, viu? Olha aqui o pessoal, vamos ver aqui? Vamos ver. Ô pessoal, boa tarde aí, boa tarde. Boa tarde. Tão afim de ganhar 100 reais agora, na hora? Ah, 100 reais é interessante. Dinheiro aqui, tem até mais aqui, ó. É o seguinte, vocês vão ter que adivinhar a profissão dessa garota aqui. Pelo macacão... Borracheira. Mostra a sua profissão. Qual é a profissão dela? Vamos ver. Olha aí, olha, 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 vai, olha. Olha esse estrito, meu. Olha esse estrito que eu tô fazendo. Olha aí, que beleza. Que isso? Você é louca? Que foi, moça? Calma, é a profissão dela, cara. Calma, 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 calma. Calma você, calma, você tá... Você tá doida, doida? Para, doida, para. Que isso? É a profissão dela. Você tem sua profissão também. Segura a mulher. Vai atrás da tua mulher, vai atrás da tua mulher, rapaz. O casal, beleza aí, tranquilo? Tá afim de ganhar 100 reais rapidinho aí? Pra fazer o quê? Você tem que adivinhar a profissão dessa garota aqui. Se você adivinhar, eu te dou 100 reais. Fala alguma coisa aí. Não, nada disso. Segura aqui, 200. Agora, 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 agora. Adivinha, fala, 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 fala. Não, nada disso, mais 100. Gabi, mostra aí a sua profissão pra eles aí. Vamos lá. Mostra aí. 300 reais. Perdeu. O que é isso? Olha aí. Põe sua roupa aqui. O que é isso? Olha que pouca vergonha é. Põe sua roupa. Olha pra lá. Ela é stripper. Ela é stripper. Essa é uma... Olha. O que é isso? Põe sua roupa aqui. Ajuda, ajuda ela aqui. Volta aqui, você é frouxo. Volta aqui, ó. E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.